Tá piscando, tá gravando Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada Boa noite, boa noite Saindo do correio, é filhão Os moleque vai tudo embora Um vai pra sei lá na onde E o outro vai, quem vai pro correio? Tiozão Tiozão mano Tiozão vai pro correio e já era Olha lá que perigo Trânsito em Dayatuba Filhão Pare pra nós tio Pare pra nós Trânsito pra nós Tiozão vai Uau Quase Pegou no espelho da bonitona E os caras que vão andar ou vão parar? Se for andar vai bater Aê Vixe, com lejinho mano Com lejinho, com lejinho titio Vai dar pra nós passar? Não vai Como é que tá a situação? Eu acho que vai Aí sim O futuro do nosso país tá aqui Ó, ela manda essa molecada Tá ligado É isso tio, complicado Ninguém vai Ninguém vem Vixe, com lejinho Trânsito em Dayatuba Tiozão Tá pensando O que? Vou dar uma brilhinha Pra nós passar Tiozão 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 Deixa nós passar de tio, ou não? Ah, moleque! É complicado em tio, vamos voltar na loja, a cachorrada está lá E ela sumiu, é filho! É quinta-feira com aniversário, tio! É para a direita, é! Direita e esquerda... Sairemos do farol do posto Calma aí filhotes, o cara aqui não vem dando certo, então ele não vai entrar como não entrou Vamos lá! Vixe! Trânsito bravo, titio! Correio! Canso de andar a tuba, mano! Primeira moraixa, titio! Correio! 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 Boa, avô, obrigado Muito pela ordem, tio Graças a Deus a transportadora já levou Já levou? Pô, até que pariu Por quê? Não, então Graças a Deus Até o próximo vídeo